Até a próxima sexta-feira, dia 5, o coletivo Edu Comunicadores Ambientais está realizando um evento em alusão à Semana do Meio Ambiente. O projeto acontece em parceria com diversas instituições, a exemplo do Projeto Tamar, da UFIS e também do IBAMA. Mas quem dá mais detalhes sobre esse evento e como ele acontece é uma das integrantes do coletivo, a Viviana Andrade. Veja só. A programação está bem reversa, vai atender todos os gostos e todas as idades. Vamos ter oficinas, como por exemplo, vamos ensinar a reutilizar óleo de cozinha usado e transformar em sabão. Vamos ter teatro e várias lives com temas como sustentabilidade doméstica, inclusão alimentar, veganismo, além da participação do superintendente do IBAMA, junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que vão estar falando um pouquinho sobre áreas verdes urbanas. A programação está incrível. Vocês podem conferir a programação completa nas nossas redes sociais, no Instagram e Facebook, do Em Casa Sustentável, com o endereço arroba em casa underline sustentável. Contamos com a participação de todos vocês. E só para reforçar, o evento acontece no Instagram, arroba em casa underline sustentável. Então participe você também, viu? Luciana Góes para o Boletim Jornal da Peripê. Tchau. Tchau. Tchau.